Fala aí galera, tudo certo? É o seguinte, estou aqui de volta com Minecraft, no modo criativo, dessa vez a gente não vai mais mostrar sobre as criaturas da era do gelo, a gente vai fazer, nosso objetivo hoje é fazer uma casa na árvore da ilha dos cogumelos, que eu andei procurando ela por aqui né, por essas terras, eu fiz um tipo de cerquinha, não sei pra que, mas vai servir, eu deixei de enfeite essa cerquinha pra atrair os navegadores até aqui, e ver essa casa né, que a gente vai fazer hoje, não, nesse episódio da série Izu, só que a gente vai, não vai ser nossa vai ser essa casa, não vai ser mesmo, não vai ser nossa, vai ser a dos meus pets, como assim, você não tem pet? Na verdade não é bem um pet, eu estou querendo dizer, dessas vacas cogumelos, então nisso vou mostrar uma curiosidade eu vou tirar elas logo depois que eu vou fazer essa casa, ó, estou fazendo uma casa bem simples, mas não vai ser uma casa tão simples, E aí ó, porque é de animal né, animal é irracional de perto da gente, porque nós seres humanos também somos animais, vou fazer uma barra de ferro uma barra bem grande pra deixar de enfeite que eu vou achar legal vai ser legalzinho colocar essa barra de ferro como enfeite vai ser legal mesmo vai ficar legal vocês vão ver vai ser uma barra de concreto um tipo de barra de concreto olha como está ficando está ficando legal só espera e virar até ficar mais legal do que isso aí o bicho vai pegar aí eu vou pegar você de surpresa tão legal que vai ficar com essas lajes de pedra não só com a pedra porque eu vou usar com outras lajes também não só com lajes de pedra que é o nosso objetivo não vai ser lajes de pedra mas sim de outras coisas aqui embaixo vai servir outro tipo de laje e vai ser a de tijolo a de tijolo vou deixar bem assim ó e atrair mais navegadores com navegadores só pelo tijolinho né também porque vai ser uma coisa diferente vamos reparar de cara que isso não é uma coisa natural de se acontecer nas ilhas cogumelos ainda mais se são ilhas de cogumelos não são ilhas que tenha coisas mutantes como isso né ó ficou estranho não ficou vai ficar mais estranho do que isso só espere e virar só espere e virar ó nesse caso vou pegar lajes de quartzo né vou fazer um tipo de barra grudado ó ficando grudado as lajes ó vou deixar de dia pra não nos atrapalhar ó vamos fazer ó a gente colocou vamos colocar mas essa laje aí vai parecer uma espuma sabe o que a gente faz aqui? a gente deixa assim mesmo simplesmente deixamos assim o chão dessa casa não vai ser baseado em cogumelo porque veja bem de vacas cogumelos mas não sei se toda totalmente de cogumelos né que são vacas fantasiadas de cogumelo sim ó tem barrinha de feno pra elas ó a vaca é cogumelo tem barrinha de feno pra elas ó ficarem se sentirem livres pelo feno que elas descer e sumir ó vontade de feno mas agora depois eu vou fazer o teto mas agora nosso objetivo vai ser caçar duas jaquinhas cogumelos uma homem e outra mulher certo? certo vamos pegar laço né porque nós não vamos ir pelo poder da força até lá né nós não vamos ir voando né com a capa do super homem aqui vai ser bem mas ao contrário eita uma morreu porque essa vaquinha vocês não estão entendendo ela a super vaca não é super homem é super vaca esse vai ser teu nome super vaca escuro da outra vaca esteja conosco vou spawnar a outra aqui ó aqui nesse espacinho mudei de ideia não vai ser só puro feno né mas assim não vai ser feno feno deitado não sei porque eu sei sim para ser mais exato de exatas né aí a gente colocar um feno de pé vamos falar achar estranho né porque nunca vi é para a água delas ó esse bem de cara que vai ficar uma uma coisa estranha ó vai ficar mega mega estranho né mas nesse buraquinho vai ser um local de brincadeiras delas né só ó aí começa o casamento só um bebê um bebê com a super se você usar uma tesoura uma das vacas ó vou testar aqui embaixo mesmo para incomodar nossas queridas vacas tem como a gente separar a mãe e o pai sabe como ó eles tiveram os filhotes certo sim a gente pega uma tesoura mira no pai ó tira é um disfarce como eu disse só o bebê fica como um fogo vaca aí ó é um disfarce mas por um acaso o filho fica confuso o filho fica confuso não sabe onde fica o pai nem a mãe fica desse jeito paradão procura procura se a gente spawna outra cogo vaca perto deles isso não vou atrapalhar ó ele vai achar que é a mamãe dele porque isso diferencia das outras vacas a cogo vaca se você tenta tirar os cogumelos dele não dá isso fica uma cogo vaca simples mesmo assim eu não sei que eu vou fazer com essas vacas mas elas vão ser nosso futuro mais pra frente bom ó aqui tiveram eles tiveram filhos filhos né porque é só um e é homem claro poderia deixar de ser né vamos pegar lá gente pedregudo né pedregudo é meio estranho se pronunciar é mesmo não tem como negar isso pedregulho né pedregulho pedregulho deu pra perceber que deu uma mudadinha na minha língua quando eu repetir é aí ó vou fazer o teto de laje também e aí então aqui aí aí a gente vai na cama de casal tripla deles pode sair vai aqui por favor aí saiu eles eles estão bebendo água ó a caminha deles né o feno aí a gente deixa pronto vai ser a casa deles ó ó vamos deixar esse buraquinho pra sair água da chuva pra eles porque eles são animais da selva né aí vamos deixar assim mesmo ó vou sair e deixa eles em paz né pra eles tiverem em paz aí com o querido filhote deles ó as facas que a gente tirou os cogumelos né seria e essa vai ser outra ilha em nosso domínio então eu vou deixar tochas porque nossa marca registrada é tochas pra quem não sabe ah na ilha das agora que eu acabei de perceber se você deixar tochas perto dos cogumelos na ilha das dos cogumelos não se desce nada porque aqui é a terra natal deles então ali é mais assim mesmo e não tem só coisas de cogumelos aqui tem grama ó vocês podem perceber vem aqui ai ó deixa ela ó tem outro waypoint pra gente voltar pra casa lá isso não vou fazer agora ó vou deixar as tochas espalhadas por aqui pra mostrar que aqui é nosso domínio aqui também vai ser nosso domínio essa caverna só que eu vou fazer aqui nada mais nada menos que isso né vou fazer uma cachoeira aí ó mas aqui é nosso domínio aqui ó a gente não vai só fazer isso mas vamos ser bonzinho com os mineradores que virem nessa ilha ó vai ser bonzinho vou colocar diamante aqui né vou colocar diamante pra eles ó tem vários diamantes pra ele né e agora vamos fazer outra coisa vamos deixar as meradas pra ser bonzinho com eles também aí pronto deixar assim mesmo a cachoeira vai ficar assim mesmo vou continuar colocar minhas tochas nossa as tochas né pelo mundo das vacas cogumelos que não são vacas comuns aí a gente vai colocando as tochas né ó tudo tá brilhando é tocha nossa né já iluminando botando pra funcionar e vamos deixar nossas outras tochas aqui tá toda iluminada tá bom galera então o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se tenha gostado coloca o like aí né que é muito importante que é muito importante pro nosso pro meu canal e se vocês tenham gostado dá like né também porque é importante também né tem dois motivos e também se vocês curtirem também né é outro modo de ajudar o nosso canal é deixando o like não só deixando o like mas mostrarem pros seus amigos e se eles gostarem também vocês podem deixar o seu like né que like não é ruim pra ninguém não incomoda ninguém e aí pros seus familiares também ó até tão fazendo uma lancinha pra deixar pra deixar like né ó aí tô com uma tô segurando nada ó tô segurando trigo aí se vocês podem também podem também não pros seus amigos mas também ó nossa vaquinha tá no cilindro bom não só pra deixarem seus amigos é né mas seus familiares mas também se você quiser pra pessoas que você acha que vão gostar também desse vídeo então foi isso fui tchau tchau tchau